Amexão, a minha filha é da pô A minha filha é da pô São os dias e as estrelas, onde o vento se criou E a vida, volta pra você A minha filha é da pô Só pra você E a vida, volta pra você A minha filha é da pô 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri